Mary teve toda a sua vida planejada para ela desde muito jovem. Seu pai havia construído um negócio de restaurantes, e a responsabilidade de crescer foi ainda mais colocada em seus ombros. E apesar de todos os desafios, ela entregou tudo o que pediram. Mas sua dedicação ao negócio da família lhe custou tudo, amigos, família e relacionamentos. Mas Mary sempre achou que ela tinha tempo para descobrir essa parte de sua vida. Até que o médico lhe deu a notícia que ninguém quer ouvir. Mary é uma mulher de 78 anos cuja vida foi definida por sua maior paixão. Ser dona de uma rede de restaurantes sofisticados, cujos são bem conhecidos em todo o país. No entanto, pouco se sabe sobre Mary fora de seu trabalho na indústria. Mary é uma pessoa reservada que valoriza muito seu espaço pessoal. As pessoas não têm certeza se isso é porque ela tem algo a esconder ou porque é simplesmente parte de sua personalidade. No entanto, à medida que aprendemos mais sobre sua vida e infância, surgem algumas explicações possíveis. Mary não tinha muito tempo para fazer amigos quando ela era mais jovem. Seu pai estava construindo um império no mundo da alta gastronomia, e como resultado, a família estava constantemente se mudando pelo país, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Durante esse período, Mary desenvolveu uma forte admiração por seu pai, e não desejava nada mais do que seguir seus passos. Quase tudo o que ela fazia era focado nesse objetivo, e havia pouco espaço para qualquer outra coisa, mas Mary não esperava que sua chance chegasse tão rápido. Quando Mary tinha apenas 25 anos, ainda morava com seus pais, seu pai adoeceu inesperadamente, e a saúde dele se deteriorou rapidamente. Ficou claro que ele passaria o restaurante para ela em breve, e uma grande decisão tinha que ser tomada. Apesar de ter sido muito mais cedo do que a família havia previsto, ficou decidido que Mary ficaria encarregada dos restaurantes, com sua mãe de olho nas coisas. O pai de Mary faleceu pouco depois dessa decisão, quando tinha apenas 48 anos na época. Dessa forma, Mary dedica toda a sua vida a realizar o sonho de seu falecido pai. E foi bem sucedida, sendo capaz de tornar sua cadeia de restaurantes um sucesso nacional, ao mesmo tempo em que ganhou muito dinheiro no processo. Em contrapartida, Mary não tinha amigos de verdade no momento, porque ela havia sido consumido pelo trabalho nos últimos 50 anos, e ainda era bastante tímida. Além disso, a maioria de sua família havia falecido ou havia perdido o contato. Assim, ela se sentiu isolada e cada vez mais doente. Só que ela conseguiu ignorar esses sentimentos na maior parte do tempo. Ela não gostava de ir ao médico e tentava evitar fazê-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas, infelizmente, esse seria o caso em breve. Isso porque a mulher acordou um dia com uma dor de estômago que o deixou quase imóvel, e então ela não viu outra escolha a não ser chamar uma ambulância para levá-la ao hospital. Quando chegou lá, um médico examinou Mary minuciosamente para determinar a fonte de seu desconforto, e chegou a uma conclusão muito triste e preocupante. Mary estava sofrendo de uma infecção que havia progredido para um estágio crítico, e não havia nada que um médico pudesse fazer para ajudar Mary neste momento. O médico ainda disse a Mary que, embora não pudesse dar uma data exata, ele previu que seria uma questão de meses, se não semanas, para ela falecer. Sendo assim, Mary começou a refletir sobre sua vida, e as decisões que ele tomou ao longo do caminho para casa. Uma sensação de tristeza e arrependimento começou a rastejar em sua mente. Pois ela percebeu que havia desperdiçado sua vida neste planeta buscando ganhos financeiros. A milionária acumulou uma grande fortuna ao longo de sua vida, mas nunca compartilhou com ninguém, estava simplesmente acumulando poeira na posse do banco. E, com sua morte se aproximando, ele não tinha ninguém a quem pudesse deixar sua fortuna. As únicas pessoas de quem Mary havia se aproximado nas últimas duas décadas eram os funcionários seniores de seus restaurantes. Especificamente os proprietários e gerentes de restaurantes. Ela raramente falava com alguém além deles, porque não tinha tempo para isso. Sendo assim, será que eles poderiam ser merecedores de herdar sua riqueza? Quanto mais Mary considerava isso, mais ela começava a se perguntar se conhecia esses homens, pois ela desejava que seu dinheiro fosse para pessoas de bom coração, que seriam capazes de usá-lo bem. Mas, afinal, como ela poderia saber se seus chefes atendiam a esses requisitos? Imediatamente, Mary elaborou uma estratégia depois de consultar a pessoa que ela contratou para cuidar de seu testamento. Ela se vestiu como um mendigo e foi aos seus próprios restaurantes para ver como os gerentes e outros funcionários reagiram a ela ao ver daquele jeito. Mary é proprietária de três restaurantes em sua cidade natal. Ali mesmo começaria sua pesquisa. Começou por visitar o seu maior restaurante, conhecido em todo o estado. No entanto, a forma como seus colegas de trabalho a tratou já trouxe lágrimas aos seus olhos. Isso porque quando ela entrou no restaurante, tantos hóspedes quanto os funcionários lhe deram olhares estranhos, porque não é muito comum um sem-teto entrar em um restaurante caro e chique, então ela não teve que esperar muito para que o gerente se aproximasse dela, ordenando-a para deixar o restaurante imediatamente. Tentando convencê-lo, Mary disse que estava com fome, mas o chefe até gritou ao sair que, se estivesse com fome, poderia encontrar as sobras do dia anterior na lata de lixo do restaurante, e que ainda seria a melhor refeição que aquele suposto mendigo já havia comido. Assim, ao sair, Mary estava insatisfeita com seus funcionários e esperava que sua sorte virasse em outros restaurantes. Ela decidiu não revelar sua verdadeira identidade ainda, e em vez disso, foi ao seu outro restaurante conhecido a alguns quilômetros de distância. Ela tinha grandes esperanças quando chegou ao restaurante de que seria tratado melhor, mas as coisas rapidamente se deterioraram. Quando ele abriu a porta, uma garçonete correu até ela e exigiu que saísse imediatamente. Quando ela recusou, a garçom entrou em contato com seu gerente, que o informou que o mendigo não tinha permissão nem para pedir uma bebida neste estabelecimento. Mas desta vez, Mary tinha elaborado uma estratégia. Mary, ainda vestida de mendigo, explicou ao gerente que costumava ser um cliente regular e uma velha amiga da dona do restaurante. Mas que seu negócio havia falido e agora ela não tinha nada. Ela continuou dizendo que se o gerente ligasse para a proprietária, ela se lembraria. Naquele momento Mary já sabia que ela não deixaria nenhum dinheiro para esse gerente, mas queria pelo menos dar a ele uma chance de perceber seus erros. Ela pretendia pegar o telefone quando o gerente descasse, e depois iria revelar sua verdadeira identidade. Porém, as coisas não saíram como planejado. O gerente riu e disse ao mendigo que ele próprio era o dono, e que precisava sair rapidamente do restaurante antes de chamar a polícia. Mary estava insatisfeita com sua equipe, e a maneira como a tratavam sem teto. Mas, antes de tomar qualquer decisão drástica, ela decidiu dar outra chance a um de seus restaurantes. Era o último na cidade. E embora Mary não tivesse muita esperança de que ele recebesse uma resposta diferente, ela se sentiu compelida a tentar. Quando ele chegou, um segurança se aproximou dela antes mesmo de entrar. O coração de Mary começou a afundar em seus sapatos, pois estava claro que ela não seria tratada de forma diferente neste lugar, e pensou em revelar sua verdadeira identidade ao gerente e informá-lo sobre a oportunidade que acabará de perder. Mas Mary também percebeu que se três de seus restaurantes reagissem da mesma forma a um sem teto, ela, o proprietário, teria que arcar com alguma responsabilidade. Então ela escolheu passear pelos fundos do restaurante, pois havia estacionado seu veículo de luxo ali, para evitar atrair a atenção indesejada. Ao dobrar a esquina, seu olhar foi atraído para uma jovem sentada na calçada ao lado do restaurante. Ela estava vestida de garçonete e estava almoçando na hora. Surpreendentemente, ela convidou a suposta mendiga para mais perto. Nesse momento, Mary ficou surpresa porque esta foi a primeira pessoa a notá-la e tratá-la com respeito. Julia era o nome da jovem, e ela trabalhava como lavadora de pratos no restaurante há seis meses. Ela ocasionalmente foi autorizada a ajudar no restaurante, e é aí que reside sua verdadeira paixão. Quando as duas começaram a conversar, Julia contou a Mary sobre seu passado trágico. Ela perguntou ao mendigo se ele estava com fome, e se ela poderia ajudá-lo depois de contar sua história. Mary explicou à garota que simplesmente só queria comer no restaurante, mas que todos os seus colegas de trabalho o trataram mal e desrespeitosamente. Ao longo da conversa, Mary sentiu um sentimento crescente de simpatia pela garota, e percebeu que ela finalmente havia encontrado a pessoa certa. Assim, ela ficou tão emocionada que decidiu tirar o disfarce, e revelar sua verdadeira identidade. A dona do restaurante foi imediatamente reconhecida pela garota que tinha um monte de perguntas. Mas a primeira que ela tinha era porque a dona se vestiu como um sem-teto. E a resposta dele teve um efeito profundo. Mary compartilhou sua triste história com ela, explicando que ela tinha apenas alguns meses de vida, depois de ser diagnosticado com uma doença incurável, e que queria usar seu tempo restante para ajudar os outros. Além disso, ela conta que tomou uma decisão ponderada, mas de longo alcance, sobre o futuro de seus restaurantes. Ela queria que seu legado estivesse em boas mãos, então decidiu dar à garota a propriedade de todos os seus restaurantes. Portanto, Mary morreu alguns meses depois, e a garota se tornou a orgulhosa dona de todos os restaurantes. Apesar de ter lutado no início com a enorme responsabilidade que foi colocada em seus ombros, ela conseguiu expandir ainda mais os restaurantes. No entanto, esta não foi a consideração mais importante. Mais importante ainda foi quando ela ensinou todos os seus funcionários, de lavadores de pratos a gerentes, a respeitar as pessoas de todas as esferas da vida. É exatamente assim que Mary gostaria que fosse. Além disso, ela acrescentou algo à empresa que deixaria Mary extremamente orgulhosa. Ela abriu um restaurante onde os sem-teto podiam obter uma pequena refeição grátis todas as noites. O restaurante para moradores de rua foi um sucesso, e logo depois ela conseguiu se expandir para outras cidades. Que coisa boa, não é mesmo? Tense como a moral da história e a lição que aprendemos com ela é que você deve sempre ser legal com todos. Esta história realmente nos demonstra que ser bom sempre compensa no final. Se você gostou deste vídeo por favor, deixe seu like, e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!